É um órgão que tem por objetivo garantir os direitos daqueles consumidores que adquirem produtos ou serviços como destinatário final do produto. Então, este órgão nada mais é um órgão que cuida dos interesses do consumidor. Hoje nós temos o atendimento pessoal que fica aqui na Rua Brasil, 1407, também através do telefone 1512 e algumas reclamações a gente consegue estar resolvendo através do e-mail, tirando algumas dúvidas. Mas é sempre importante a presença do consumidor aqui junto ao órgão para que possamos fazer o atendimento e dar a solução ao caso. Nós temos hoje a principal reclamação dos consumidores que é a telefonia, tanto fixa como móvel, lidera o ranking de reclamação junto ao PROCON. Incansavelmente, a gente vem buscando junto às empresas, as reclamadas, para que a gente possa sanar o problema do consumidor. E caso a empresa não apresente um acordo aqui junto ao órgão, o consumidor ainda tem a possibilidade de ingressar com uma ação judicial, dependendo da sua demanda, pode buscar o juizado especial ou a justiça comum, para estar sanando o seu problema. Sim, hoje nós temos uma lei no estado do Paraná que obriga as empresas, tanto de prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias, enfim, a ter disponível aí na sua empresa o telefone 1512, para que o consumidor se atente e lembre aí, caso tenha algum problema, que ele pode estar sendo protegido aí pelo PROCON. Aqui no PROCON não tem custo nenhum, é tudo gratuito, é só o consumidor estar munido da documentação e se direcionar então ao órgão e não tem nenhum custo aí para que ele ingresse com uma reclamação aqui junto ao PROCON. No juizado especial também não tem custo, a não ser aí que ele entre aí com ação na justiça comum, que daí ele vai ter as custas do processo com o advogado. Mas tanto no PROCON como no juizado especial não há custo aí para o consumidor.